Boa noite, boa noite, galera. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco neste solo sagrado da Rádio Black Samba no programa A Força do Samba. Eu sou o Drico Mariano, para quem não me conhece. Para quem me conhece, obrigado por vocês estarem conosco aqui mais uma vez e com essa rapaziada que já é prata da casa. Segunda vez que eles estão aqui no nosso solo sagrado da Rádio Black Samba. O grupo mais antigo, o primeiro grupo nascido na cidade de Guarulhos. Grupo Mesa de Bar. Boa noite, galera. Boa noite, Dricão. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui na nossa casa, na nossa rádio, principalmente aqui no programa A Força do Samba. Sou muito grato a todos vocês de ter um grupo desse quilate, desse peso, que tem muita história para contar. O primeiro grupo de samba da cidade de Guarulhos. E teremos muito mais aí a contar para vocês, a conversar, passar um pouquinho da trajetória musical dessa galera aqui. E eles ganharam também. Vamos falar desse troféu aqui, que não é de bobeira, não. Troféu Arte e Movimento, que com muito carinho e muita honra, nós da Rádio Black Samba, com indicação do programa A Força do Samba, premiamos aí o grupo Mesa de Bar. E vamos falar desse troféu aqui. Muito bom. No dia, nós fomos representados pelo senhor Moratio de Timóteo, popular Maurinho. Sou eu mesmo. E o Pepino. É isso daí. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, depois que vocês mostrarem esse trabalho maravilhoso de vocês, musicalmente aí. A casa de vocês, fiquem à vontade. A gente vai iniciar esse programa fazendo uma pequena homenagem para um amigo, uma pessoa que a gente conheceu desde a época do meu pai. E nós acompanhamos o Reinaldo algumas vezes, não foram muitas, mas foram algumas vezes, mas ele tinha conhecimento de quem era, os filhos do Bisoca, quem era o Maurinho, quem era o Pepino e, mais intimamente, o Rafael do Violão. Vamos lá. Amém. 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 Vamos juntos ver, a natureza se entregar E ver o amor acontecer, neste indivíduo desdentar Meu amor vem ver, e em doento recitar Esse soneto de prazer, pro nosso amor se eternizar Meu amor vem ver, e em doento recitar Esse soneto de prazer, pro nosso amor se consumar Amanhecer, amanhecer Esse é o grupo Nas antigas Que lindo, maravilhoso, e eles vão tocar mais uma É, viu Dricão, nas antigas, quando meu pai Nosso pai, porque parece que é só meu, né? Quando nosso pai saiu do Camisa Verde Por uma série de distorções Ele fez um samba Sobre essa saída, né? Então a gente vai levar esse samba aqui É da autoria do Bizoca Nosso pai aqui E mostrar pra você Dentro dessa letra O que é que esse homem fez, por exemplo Antigamente E é uma coisa que tá É uma letra muito atual É atualíssima Diga lá, Marcão Grupo Mesa de Bar com vocês, hein? Boa noite pra vocês que estão chegando agora, tá? Chama, mágoa de batuqueiro Como é bom Como é bom Rememorar Essa festa do povo Cantando e sambando Muitas mulas Nas parceiras Chegando Muitos passistas Famosos pulando Nos pagosos carnaval E a bala funda Saia pra rua Empolgando Pela avenida Minha caixa bem alto Falando Na passarela O meu sangue Redundo Tocando Veio então Veio então O progresso De cordão Passou a escola De samba Meus cabelos Trateando E o ritmo Do samba Fou mudando Minha caixa Parou de falar Pela avenida Parei de tocar Camisa verde Hoje está no apogeiro Mas de quem se lembra Que a minha casa Remundeceu Meu camisa verde Hoje está no apogeiro Mas de quem se lembra Que a minha casa Remundeceu Como é bom Como é bom Rememorar Essa festa do povo Cantando e sambando Muitas pulas Das padeiras Chegando Muitos Fascistas Famosos Pulando Dos Altos Os carnafais E a barra Funda Saia Pra voa E mudando Pela avenida Minha caixa Bem alto Falando E na passarela O meu sangue Rebundo Tocando Veio então Veio então O progresso De cordão Passou A escola De samba Meus cabelos Prateando O ritmo Do samba Fou mudando E a caixa Parou De falar Pela avenida Parei de tocar Cabida verde Hoje está No apogeu Mas o que se lembra Que a minha casa Remundeceu Meu cabida verde Hoje está No apogeu Mas o que se lembra Que a minha casa Remundeceu Mas o que se lembra Que a minha casa Remundeceu Mas o que se lembra Que a minha casa Remundeceu Grupo Mesa de bar Mesa de bar na área Pra você que está chegando agora Mais uma vez Pra você que não me conhece E pra você que me conhece Eu sou o Drico Mariano Mais uma vez Boa noite Muito obrigado Por vocês estarem conosco Estão aí conosco Há mais de um ano Quer dizer que Estamos fazendo um trabalho bacana Rádio Black Samba Produção Todos os artistas Que por aqui Têm passado E vão passar também Muitos 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 Agendas E está legal Está bacana Muita gente ligando Pra nossa produção Querendo vir aqui E não só O pessoal do samba Como o pessoal do reggae Do rock and roll Do hip hop A rapaziada do Clips Black Samba Muita gente boa aí Os empreendedores Aí com a Soraya Temos um programa também De empreendedorismo O programa de games Também que tem na rádio Está recheada Recheada de coisas boas A nossa rádio Tá bom E Essas duas músicas Que vocês cantaram aí Essas duas homenagens Que bacana Que bacana A gente conversar com Com o grupo Com o pessoal aí Profissionais Iguais a vocês Que vem Contando um enredo Na música Para cantar a música Ó Vamos A primeira música Com o Reinaldo Nosso príncipe Príncipe do pagode Que infelizmente se foi E essa música É realmente Muito marcante Uma bela homenagem Ao nosso querido Reinaldo Príncipe do pagode Beleza pura E a E a gente também Aproveitando o programa A gente também Está fazendo essa homenagem Aqui para o João Baptista Nascimento Que é o bizoca Ele falava Meu nome é João Baptista É Baptista O pemudo É E uma grande homenagem Também Eu também tive o prazer De conhecê-lo De vê-lo tocar Realmente é Um ícone Realmente Diferenciado Pode crer E essa música Realmente Falando da avenida Falando da Da diversidade Do crescimento Das mulatas E a caixa Parando de tocar Já passei por isso Aí na avenida Valendo o ponto Valendo o ponto Parou E esperando Pela vai vai E a galera Viu mesmo Cantando Que Impulsionou E foi Não fizemos feio não E quando voltou a caixa Voltou tudo certinho Bateria Harmonia Voz Junto com A gente sempre dá um jeito No samba Sempre se dá um jeito No samba Mas assim A gente tem uma História legal Assim Hoje É muito bacana Quando a gente tem Aqui ao lado da gente Pessoas que nos deram Uma força no samba Eu também Como músico Como sambista Moleque E essa rapaziada Aqui do grupo Mesa de bairro Já estavam aí Gravando Estava com o LP Ali no forno E Chamaram Entrando em contato Conosco Pra gente O tempo da coletânea Das coletâneas Então nós Estou falando do grupo Samba Amor Oriundo do grupo Samba Amor E essa rapaziada aqui Que Deu a O O O pontapé inicial Para que a gente pudesse Nós pudéssemos ter aí Duas músicas Isto em 1993 O grupo é de 1989 Há 30 anos atrás E 93 Por intermédio Dessa rapaziada aqui No grupo Mesa de bar Gravamos Junto com o colégio Do pagode Com o grupo sacanagem Que é da família Aí ó O grupo 50 anos né De grupo Mesa de bar O que eu acho interessante Drico É que por exemplo Você está dizendo 93 né É E serve por exemplo Como parâmetro Porque Se alguém disser Vocês já gravaram alguma coisa Sim Gravamos sim Gravamos sim Duas músicas gravadas Em 1993 Está aí Para quem quiser ver Porque tem muita gente Que merecia Estar gravando também Né E acaba não acontecendo Por um problema Ou por outro né E a gente conseguiu Driblar essa situação aí E estão aí A gente canta A gente canta mesmo A nossa música Onde quer que a gente esteja Pô mas Essa música já é de tantos anos O meu pai dizia uma vez Ele me falou De um Pediu pra mim cantar um samba Então as vezes você passa Algumas vergonhas Pra você aprender Né Eu falei Pai Mas samba Samba é velho né Ele falou Ó Samba não tem idade Se a música é boa Ela não tem idade Realmente Aí ele falou Demônios da garoa está aí Qualquer criança Canta Qualquer criancinha de hoje Canta essa música Joga as cascas pra lá Verdade Atual Atual Oi E aproveitando essa situação né Que nós estamos falando de Músicas Antigas E Histórias né A novela recente agora Da Rede Globo Começou a música Né A novela falando do que É A gente De 1988 Gonzaguinha E uma aluna só Da sala de aula Sabia Quem era o cara Que cantava E nós estamos vivendo hoje Em 2019 Uma situação Já falada lá Desculpa né A questão não é política Mas já se falava isso Lá em 1988 Então É Falando Que a música Ela não tem idade A música ela é sempre atual Porque Muitas músicas Que estão sendo tocadas aí Que vem com uma roupagem nova Com uma harmonia Diferenciada E muitos pensam que Essa música Foi composta agora Mas não Que nem Tive a oportunidade Da semana passada Estar aqui com o grupo Bororó Valeu Pepe Obrigado Pepe esteve aqui com o Bororó Fez um trabalho bacana aqui E Junto com Um outro convidado Que foi o Luiz Henrique Ele é historiador Cantor e compositor Da nossa querida Impédio Serrano Tá E Ele está resgatando Ele trouxe Alguns CDs aqui Resgatando o trabalho Lá dos anos 20 30, 40 Ele tem 5 CDs E as músicas que Muitos Que nem Arlindo Cruz Ivone Lara Muitos Cantores que Tem músicas Consagradas Que são cantadas agora Agora Que nem vocês falaram Muita gente pensa que É sempre atual Mas assim Pense que foi composta agora Mas não E foi muito bacana Foi muito legal Ele esteve aqui Na quinta-feira E no sábado Estava No programa do Moisés da Rocha Olha que moral pra gente Esteve na Rádio Black Sampa E no programa E no programa do Moisés da Rocha Pra mim é uma satisfação E pra casa também O cara poderia muito bem Eu vou no Moisés da Rocha Mas não vou lá no Drico Mas ele esteve aqui Na nossa rádio Com respeito Quer voltar Gostou E temos que resgatar Que nem o Armando Polêmico Também Que esteve aqui na rádio E disse Nós temos que Nós estamos Temos que resistir Temos que colocar Músicas novas Cantar as antigas A raiz do samba Não podemos deixar não Só As músicas novas Que nem as modinhas Que nem o Rico de Carvalho Fala as muletinhas Entendeu? E é muito bacana Essa resistência Que vocês fazem Que nós fazemos aí E vamos voltar A falar um pouquinho Aqui ó Sobre esse troféu Que no início da nossa live Nós comentamos Que é o troféu Arte em Movimento É o quinto troféu Agora no ano de 2019 É Pela rádio Premiação Feita pela Rádio Black Sampa Com indicação Do programa Força do Samba Que foram três Foi Grupo Mesa de Bar Grupo Samba Amor E Grupo Pagode da Feira De Guarulhos Essa premiação Ela é feita Está sendo feita Em vários países Em vários estados Do Brasil Em várias cidades Do estado de São Paulo E aqui em Guarulhos O Mesa de Bar Foi bem representado Estivemos lá com Moraltide E Maurinho E O Pep Pepino O Pepino Troféu Cresceu muito Esse troféu É muito importante É o quinto troféu Começou de maneira tímida E hoje está aí Em vários países E Quem sabe O ano que vem Você que está nos assistindo aí Possa ser também um indicado O ano passado Tivemos a indicação Do Em 2018 Foi o grupo Foi Samba do Sino De Guarulhos Samba do Sino De Guarulhos O Comunidade São Baracanja Samba do Sino Comunidade São Baracanja Também Teve o prazer De ser Tiveram o prazer De ser Premiados Também Com esse troféu Maravilhoso Pode falar Pepino É Nós que agradecemos E a recepção lá Calorosa De vocês Tapete vermelho Né Maurinho Descendo aquele tapete vermelho Lá Nossa senhora Eu pensei que estava em Hollywood E aquele camarim lá Né Estava pegando fogo Estava bom Estava muito bom Muito obrigado Então isso é Com os cumprimentos Da Rádio Black Samba Que vocês merecem O grupo mais Experiente Mais antigo De Guarulhos No gênero Samba 50 anos já? Estão chegando lá Chegou nas 50 anos? Não Na verdade Não Não Né Vamos chegar Nós estamos em 33 33? É Desde 1986 Quando nós passamos A ter Esse nome Né Mas Anteriormente Era Meu pai também Usou esse nome De mesa de bar Mas anteriormente Ele já Tipo 1969 Ele já Tocava samba Aqui em Guarulhos Né Já fazia samba E Já teve vários nomes Sempre com meu pai Na frente E em 86 Chegamos A Grupo mesa de bar E Vem até hoje É por isso Que vocês estão aqui Por isso Que vocês estão Em atividade Até hoje E são respeitados E nós vamos Falar um pouquinho Que eu tenho Sempre conversado Com o Pepe Também Com o Pepino Ele conta Muitas coisas Muitas resenhas Com o J.B. Sambar Com pessoas Tv's Que vocês já foram Que eu gostaria Que vocês falassem Para o povo Para a audiência Porque isso é Muito importante Pepino Disserta aí Bom Nós tivemos Temos um currículo Muito bom Nós Já Como o Zé falou Antes de Mesa de bar Foi bisoca samba show Bisoca do cavaco Bisoca do camisa E Nós trabalhamos Numa época Na rádio Planeirantes Que era o show De rádio E Nós fizemos Muita coisa Com o show De rádio Nós Ô Zé Como é que foi Gonzagão e Gonzaguinha Vocês tocaram Com o Gonzagão E Gonzaguinha Olha só E detalhe Nesse dia Eu com essa minha Cara preta aqui No No camarim Tinha o camarim Da gente Tinha o camarim Do Gonzaguinha E do Gonzagão E o Gonzagão Eu falei Eu vou Eu vou fazer isso Deu o que der Mas eu vou fazer isso Sentei do lado Do veinho E falei pra ele Que com quem Eu era casado Por quê? Porque eles fazem parte Da família da minha esposa Estava tudo em casa Então Tudo em casa O Gonzaguinha É primo da minha mulher De terceiro grau Pra mim não é nada Mas Eles dizem que é E ele perguntou pra mim Mas tu é casado Tu é casado Com fia de Rosinha Que é a minha sogra Né E A gente ficou conversando Ali Por volta de uns Quinze minutos Não mais do que isso Pra ele saber Com meu sogro Pedro tá vivo Que era o seu Pedro Pai da minha mulher E a gente Fez esse show Só nós Antes de entrar o Gonzaguinha E antes de entrar o Gonzagão Nós ficamos no palco Inclusive Muito mais tempo Do que o Gonzaguinha E o Gonzagão Porque a gente sabe Televisão Programa ao vivo É tudo com tempo Tudo com tempo E não deixavam A gente parar De tocar E a gente tinha que parar Porque tinha mais gente Atrás pra tocar Inclusive eu me lembro Que o Gonzaguinha Ficou super irritado Ele já era chatão pra caramba Ficou irritado pra cacete Ficou mesmo Eu vi ele xingando os caras Quer dizer Era uma falta de respeito Da parte dele Muito grande Porque tinha outro grupo Profissional Mas era a produção Que não deixava Era culpa do mesmo Mas essas situações Servem pra gente crescer Servem pra gente Ir tendo cada vez mais humildade Em cima do palco Onde você está pisando Porque você precisa Respeitar os outros músicos Isso é muito bom galera E eu gosto de trazer pessoas Grupos Que interagem dessa forma Que contam a história Querem escutar música Como vocês audiência Muito obrigado mais uma vez Por vocês estarem aqui Irão escutar sim Muito samba aqui Mas é bom saber Saber da raiz Saber da história Saber de como Qual foi o caminho Que a artista trilhou Pra estar aqui Hoje Pra estar aqui Fazendo esse trabalho Conversando E tocando em outros lugares Porque muita gente não sabe O que vocês passaram O que vocês fizeram Com quem vocês tocaram Não é verdade? E o que estamos passando ainda É verdade Nós vamos conversar depois Aqui nos bastidores Estávamos aqui já confabulando Vocês vão ficar sabendo Vamos falar pra eles depois O que nós queremos fazer? Oxe, sem problema Então vamos de música? Vamos lá Vamos tocar logo o 3? Vamos lá, logo o 3? Pode ser? Vamos embora então Esse samba foi gravado pelo mesa de bar também Pisoca, Jorge Piracinho Pegue de volta a aliança de fogo Sou uma traição Mas pegue de volta a aliança de fogo Vamos lá, logo o 3? Vamos lá, logo a liberta esperança É triste ficar assim Mas o nosso amor chegou ao fim Pegue de volta a aliança de fogo Pegue de volta a aliança de fogo O meu coração O nosso amor ia também Te amava, te amava, te amava Te amava, te amava E não pensava em bar ninguém Mas se acabou Naquele trem Vem que eu te encontrei Abraçada, beijando outro alguém Mas se acabou Naquele trem Vem que eu te encontrei Abraçada, beijando outro alguém Eu não quero mais Eu não quero mais Viver demais A intenção não se paga com medo E se bem que isso não se faz Pois só me quer pra matar seu desejo Se continuar vai acabar com uma canção Medas de sangue no bar na Avenida São João Se continuar vai acabar com uma canção Medas de sangue no bar na Avenida São João Mas pegue, vai Pegue de volta a aliança de fogo O meu amor alimenta esperança É triste ficar assim Mas o nosso amor chegou ao fim Pegue de leite Me faça com medo O pedaço de sangue no meu coração O corpo é para não esquecer a sua traição Pegue de leite Me faça com medo O pedaço de sangue no meu coração O corpo é para não esquecer a sua traição O nosso amor é para não esquecer a sua traição O nosso amor é para não esquecer a sua traição Que só me esquecer a sua traição Se continuar, vai acabar com a canção Senão de sangue no bar na meditação Se continuar, vai acabar com a canção Senão de sangue no bar na meditação Grupo Mesa de Bar Muito obrigado e eles continuarão tocando para vocês aí Essas belas músicas com uma linda harmonia Uma batucada diferenciada, educada E um coral maravilhoso, Mesa de Bar É com vocês É nóis Vamos fazer uma swingueira aqui De quem é Bisoca e Jorge Piracir Olha eu aí de novo Cheio de amor Mas eu tô com você seu lobo Eu tô pra te devorar Já conheço esse lençol cheiroso E esse seu jeito de me olhar O destino é maravilhoso Não podemos evitar Vai, vai, vem Vem, vem, vai Vai, 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 vem Vai, vai, vem Vem, vem, vai Vem pro Mesa você também Vai, vai, vem Vem, vem, vai Vai, vai, vem Vai, vai, vem Vem, 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 vai Vem, vem, vai Nossos corpos abraçados, que também empriagados, olhadinhos de amor Olha o bairro de novo, cheio de amor pra cá Mas tudo isso é louco, eu tô pra te devorar Já conheço esse lençol cheiroso, esse seu jeito de me olhar O destino é maravilhoso, não podemos evitar Vai, vai, vem, 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 vai Vai, vai, vem, 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 vai Como é bom a gente amar Nossos corpos abraçados De prazer, de prazer, empriarrados Olhadinho de amor Olhadinho de amor De baixo, de baixo Tudo é perdoa Nesses campos amassados De prazer, empriarrados Olhadinho de amor De amor Vai, vai, vem Vem, vem, vai 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 grupo. Mesa de bar. A vinheta, mesa de bar, ó, tudo combinadinho, ó como é que é. A gente combina lá fora, combina antes, viu? Quem sabe faz ouvir, vai, ó, quem é profissional, é, quem é profissional não, não, não passa a vontade, faz bonito em qualquer lugar. E pra você que está chegando agora, o nosso boa noite, boa noite da Rádio Black Samba, boa noite do programa A Força do Samba, boa noite aqui da rapaziada do grupo Mesa de Bar e uma boa noite do Draco Mariano, tá? Muito obrigado pela audiência, por vocês estarem conosco, ouvindo e nos assistindo. Meu boa noite aqui, ó, para o Everaldo Souza, é, boa noite para o Danilo Cavallo, que é um um apresentador da rádio aqui também, tem, ele vem na área do rock and roll, é, muito rock and roll aqui, ele é vocalista também, olha o Marcelo Lacerda aí, que ele está virtualmente, está ao vivo, como é que ele consegue, hein? Virtualmente ao vivo. Danilo Cavallo, muito obrigado, é, Maria Aparecida Lemos, parabéns para todos, obrigado. Deco Rock Bar, também está aí conosco assistindo, boa noite, Deco. Everaldo Souza, levada boa. Olha aí também, ó, Everaldo Souza dizendo, a Vick é forte, parabéns, olha o fã. Obrigado. Renata Silvestre de Oliveira, parabéns, samba de raiz. Olha a Miriam Arissa, Nascimento, vai e vem. Essa é a nossa cunhada, hein? Opa, boa noite. Leandro Eduardo, Leandro Eduardo é rapaziada aí do Comunidade Batuque da Praça, dois anos aí na estrada, aniversário, já fizeram aniversário essa semana e a festa será no dia 22, Marcelão. 22 de dezembro? Fala aí, Leandro, para a gente, é 22 de dezembro, manda para a gente onde será para a gente falar aqui também ao vivo. Estamos juntos, Leandro, estamos juntos sim. Abraço para geral, abraço para o César Tex. Então, essa rapaziada aqui, Leandro, viu? A rapaziada que tem que fazer reverência a eles aqui porque eles são, são ícones, tá? Tem histórias para contar. E eu gostaria que vocês falassem um pouco mais dos lugares que vocês tocaram, das TVs que vocês passaram, porque eu quero fazer um comentário aí, tem que reverenciar, né? Quem deu uma oportunidade para a gente e o, que nem o Marcelo que está aqui na nossa audiência, ó, você que está nos assistindo e ouvindo, venham para cá, tá? Eu não digo agora ou se você estiver perto aqui da nossa rádio, mas venham nas outras lives que dá para, você pode beber aqui uma água, uma cerveja, um refrigerante, tem espaço, tá? Para a gente, vocês lembram daquele programa, é, Almoço com as Estrelas? Nossa. Então, sem pretensão nenhuma, mas temos aqui um espaço que dá para se assemelhar ao Almoço com as Estrelas. Música ao vivo, você pode degustar um salgadinho da dona Isildinha, olha ela lá, um salgadinho da dona Isildinha, tá? Molhar as palavras com água, com água ardente, com suco de cevada, tá? Com refrigerante e assim se divertir aqui ao vivo conosco, venha com seu namorado, com a namorada, tá? Traga seu filho, venha com a família aqui que você será bem, bem quisto, tá? Você será bem recebido. Mas fale um pouco pra gente, por gentileza, dos lugares que vocês já tocaram nas TVs, que isso é muito importante. Deixa eu falar um que eles esqueceram aqui, mas eh o mesmo de baixo se apresentou na Record no programa, eu não lembro o nome do programa, mas o apresentador chamava Saverio. Saverio. E quem trabalhava lá era o Dinho, ex-Mamonas, como imitador. O Dinho? O Dinho, isso. O Dinho trabalhava lá. E foi até de madrugada, Zé. Tinha o Razão Brasileira, tinha uma galera toda pra gravar lá. E foi bem cansativo, porque varou a madrugada inteira pra conseguir gravar o programa lá. Olha só, em Razão Brasileira, olha o nome que foi lembrado, o grupo Razão Brasileira. Eu menti. Não é isso aí? A gente cantava isso direto, cara. Direto, direto. Olha a bagagem que essa rapaziada tem. E o que eu sei que se for pra pra gente conversarmos aqui, pra nós conversarmos, nós vamos a noite inteira e não vai dar tempo ainda de... Não dá tempo, porque a a trajetória da gente, como grupo, né? De todos que estão aqui e outros que já passaram, né? Foi realmente uma trajetória de conhecimento, de respeito. Nós tocavamos num lugar chamado Alô Mamãe, na Vila Madalena. E nesse dia, quem tocava com a gente era o Luiz, Luiz Etnia. Luiz Etnia. Grande amigo nosso. E nós tocamos, fizemos a nossa parte. Daí o cara falou pra mim, falou, por favor, fala, meu amigo. Pô, não dá pra vocês acompanharem o Jorge Aragão, que tá chegando. Eu falei, isso é novidade, né? Inclusive, aquela menina que parece que é filha dele, né? O tantã dela abriu. O rebolo, né? Tá com o rebolo. É, o rebolo. O rebolo dela abriu e ela pegou o meu. Pô, posso? Claro que pode, né? E nós estamos lá, cara, esperando o Jorge Aragão chegar, lá dentro. Pô, dá uma hora da manhã, rapaz. Jorge Aragão, nada. Duas horas da manhã. E meu pai tinha sumido. Eu falei, eu vou procurar esse velho pra ver onde ele tá. Onde que ele se encontra? Lugar lotadíssimo. Vila Madalena, não precisa a gente falar, né? Rapaz, Jorge Aragão sentado junto com meu pai numa mesa lá embaixo, onde não tinha ninguém. Tinha uma garrafa de brama e dois conhaques. Eu falei, eu não acredito, cara. Pessoal aguardando para o show e os dois bebendo, degustando. Eu falei, pai, estou esperando... O Jorge Aragão falou pra mim. Deixa eles esperando, que a conversa aqui é a mais importante. Quer dizer, a concepção que esse pessoal tem, por exemplo, de música, na época, por exemplo, é completamente diferente do que a gente tinha. Não, vamos tocar agora, porque senão... Calma, já estou aqui. Hoje, essa tranquilidade nós temos porque nós adquirimos vendo essas pessoas, a maneira como que eles agiam, dentro do respeito, né? E é o que a gente procura fazer. E quando chegam nos lugares, como aqui em nosso solo sagrado da Rádio Black Sampa, fazem esse trabalho bonito aqui pra vocês, ó. Vocês são os beneficiados. Vocês são os premiados. Inclusive, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores. Falar da Odara, produtos personalizados. Trabalha com camisetas, canecas, chinelos, almofadas. Você que vai casar e quer um hobby, passar o dia da noiva, com aquela descrição, a mãe da noiva, tia da noiva, madrinha da noiva. Também, a Odara faz pra você, tá? Temos também lá muitos bonés. Temos chinelos. Entre no Facebook, lá, Odara Personalizados, que você vai ter produtos de qualidade. Temos também o pessoal da Black Zone, camisetas também, muito bacana, bacanas, bonitas, de muita qualidade. Entre no Facebook também, procure lá, Black Zone. Temos a Ótica Ferraro. Ótica Ferraro, pra você ficar elegante como nós estamos aqui, ó. Deixa eu ver quantos. Um, dois, três, cinco. Só o Zé que não está elegante hoje, de óculos. Só ele que não está de óculos de grau. Óculos de grau, óculos de sol, tá? Procure a Ótica Ferraro em Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Yellow Net. Você que quer uma fibra ótica de qualidade rápida, procura Yellow Net lá na Embu das Artes, tá? Você que está na região de Embu das Artes. Uma internet de muita, de muita qualidade. E oitentas bar também, que é parceiro aqui da rádio. Oitentas bar que está situado lá no Macedo. É, rapaziada, toca um rock ao vivo. Rock and roll. Aqui somos todos irmãos. Rock and roll lá no bairro Macedo, em Guarulhos, tá bom? Obrigado aí por vocês estarem conosco. E vou aproveitar aqui e passar no nosso, nossos endereços aqui também. É, no Instagram, Instagram, tá? Arroba Rádio Black Sampa. É, o que mais nós temos aqui? Youtube, Rádio Black Sampa, está youtube.com barra Rádio Black Sampa, tá? Youtube.com barra Rádio Black Sampa. E no Instagram, arroba Rádio Black Sampa. E no Facebook também, para que você esteja conosco sempre e curta a nossa programação. Entre no Facebook e curta lá, Rádio Black Sampa. Temos também aqui a Odara, no Instagram. Odara, underline, personalizados, oficial. Programa Força do Samba, oficial também no Instagram. Tá bom, galera? Esse aí, ah, e temos aí também o Grupo Samba Amor. É, no Instagram, que é grupo.sambaamoraoficial. E depois vocês passam. Maravilha. Passem também aí as redes sociais de vocês. Sim, sim, sim. Se quiserem passar agora também, fiquem à vontade. A gente não pode esquecer que outra vez a gente esqueceu. Só de deixar um abraço para uma rapaziada que são amigos da gente há muitos anos, que é o Colégio do Pagode. Alô, Jorge, alô, Messias. Grande abraço para vocês, viu? Colégio do Pagode, que também esteve, estão, né, fazem parte do LP. A coletânea Samba e Swing é ótimo. Colégio do Pagode, o Grupo Samba Amor, o Grupo Sacanagem. O Sambambas, que o... Sambambas. O Sambambas também, que o... O Vander, toque final, tocou com o Sambambas. Olha aí. E eu quero fazer também uma... Uma... Misturinha. Misturinha, misturinha. Quero fazer uma lembrança também aqui ao time Strikes Brasil. Opa! Que o meu filho joga nesse time. Eu sou empresário do moleque, viu, gente? Não, ainda não, ainda não. Ainda não. A Maria, né, Strikes Brasil. Pessoal, gente boa, bacana, que presidia. E estão aí assistindo a gente também. Então, um forte abraço a todos. Wagner Bravo, família, Franceli e tudo mais. Muito obrigado, tá, a vocês aí que estão nos assistindo. A audiência aí. Vamos olhar aqui, mandar abraços aqui para o Leandro. Está dizendo aqui, opa, irmão, vou sim, correria, trampo. Logo mais estou colando aqui com vocês. O Leandro. Ele está dizendo que o pessoal da comunidade Batuque da Praça, dois anos de comunidade, será no dia comemoração. Já fizeram aniversário, mas irão comemorar no dia 22 de dezembro, no Parceloa Bar, Praça General Azevedo Costa. Vamos lá ver mais aqui. É isso daí, Praça Geral. Às 15 horas, vamos lá. Comunidade Batuque da Praça, dois anos aí de comunidade, edição lá da Penha. Estarão comemorando no dia 22 de dezembro, no Parceloa Bar, Praça General Azevedo Costa. Com vida geral, e o trabalho começará às 15 horas, e o Grupo Samba Mórdia está convidado também para participar do aniversário desta rapaziada aqui, a Minha Arissa Nascimento. Beijo para vocês do Mesa de Bar. Valeu, Leandro. Aqui Cesar Tex, retribuindo aí o abraço. E assim, nós vamos voltar aqui a nossa conversa com a rapaziada do Grupo Mesa de Bar. Por que eu pedi para que eles falassem sobre a caminhada, sobre um pouquinho, né? Porque se for falar, nós ficaremos aqui três programas só para vocês. Porque essa rapaziada aí, eles deram oportunidade para o Grupo Samba Amor. Eles que ficaram sabendo da gente, viram o nosso trabalho, isso há 30 anos atrás. E hoje estávamos aqui conversando, nos bastidores, e é legal eles chamarem a gente para fazer um trabalho. Vamos fazer um trabalho, o Grupo Mesa de Bar, o Grupo Samba Amor. Isso aí me deixou muito emocionado, porque é um reconhecimento também do nosso trabalho, é um respeito que eles têm conosco, e vamos sim, tá? Aqui ao vivo, vamos sim fazer um trabalho, que para a gente, né, Marcelão? Para a gente será um prazer aí a gente compor um trabalho aqui na Rádio Black Samba, e, sei lá, fazer uma turnê aí. Nós vamos, a ideia é fazer uma grande festa, né? E chamar toda essa rapaziada que prestigia esses dois grupos, que prestigia outros grupos, mas que compareçam nessa festa, onde todos serão convidados, vai ter data, tudo bonitinho, todos ficarão sabendo, para que vocês possam participar junto com o Samba Amor e o Grupo Mesa de Bar. E tem uma casa muito conhecida em São Paulo, hoje já não existe mais, o JB Samba Amor, onde, para tocar ali, tem que ter um pouquinho de qualidade, um mínimo de qualidade, né? Só um pouquinho. Tem que ter, e nós tivemos a oportunidade aí de tocar nesta casa, o Mesa de Bar tocou lá há muitos anos, e o Grupo Samba Amor também tocou, tocavamos junto com os filhos do nosso querido Moisés da Rocha. O Hélder e o Moquita. Hélder e o Cércio e o Moquita. O Moquita gravou com a gente, né? Com o Grupo Pé de Moleque. O Grupo Pé de Moleque era Pé de Moleque e Grupo Samba Amor. Olha que moral. E era legal, Dricô, que a gente, por exemplo, nós estamos tocando aqui no JB, casa cheia, 11 horas da noite. Daí parava tipo meia-noite 10, meia-noite 15. O Jorge Hamilton, do outro lado, que era bem em frente, ele já estava na porta. Falei, vem, 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 vem. Quer dizer, a gente atravessava a rua e já ia para o Samba Contraiar. Ó, nós pegamos uma época... Que bagagem, hein? Em que o Péricles cantava no Samba Contraiar. Eu já achava... Eu falei, pô, esse cara canta muito. Canta muito mesmo, né? Canta, canta muito. Ele é um cara humilde, né? Mas era muito legal, cara. Era correria, mas é o seguinte, você chegava no outro dia, 7 da manhã em casa, a mulher não podia nem brigar, porque o bolso vinha assim, cheio, né? Tinha briga não, parceiro. Tinha briga não, mano. Estava trabalhando, né? Já pensou? Trabalhando, trabalhando. Você chegava com umas na cabeça, tomou umas e o bolso vazio? Hein, Mourinho? Hein, Mourinho? Não, sem dinheiro não ia entrar nem em casa. Com certeza. Como dizia o Zeca Pagodinho, pelo menos 100 gramas de saleminha tem que levar. Rodrigo, tem uma história aí que você aqui conta. Ele fala assim, ó, a gente tem que chegar no domingo, a lasanha tem que ser quatro camadas. Se for uma, a mulher briga. Bem recheada, né? Tem que ser recheada. Tem que ter o tempo, né, de que vocês ficaram fora tocando, valeu a pena. Mas era muito bom, viu? Olha, só para contrariar, JB Sambar, ali no Bixiga, Reduto. Chiquita Bacana. Chiquita Bacana nós tocavamos, era do lado. Era três casas que a gente tocava, você não acredita. Tocava no Chiquita, ia para o JB, atravessava a rua, ia para o só para a Contraria. Isso é muito bacana. Eu lembro uma vez também, nós do Grupo Sambamar, nós chegamos a tocar no mesmo dia, no Camisa Verde e Branca e no Perux, que era o cantinho do Perux. Cantinho do Perux. Toquei lá. Fomos o Grupo da Casa também, e o Grupo da Casa no Camisa Verde e Branco, só que não era aos sábados, era no domingo. No domingo. Isso, era o Bartolo que tocava. O Bartolo, nós abríamos essa festa, e o Bartolo, nós abríamos, e o Bartolo vinha e cantava conosco. Porque aí, um dia, todo mundo tocava, todo mundo tocava, e, ó, Bartolo, por que só o Grupo Samba Amor que abre a festa? Já virou tradição, eles gostam de vocês, então, sabe, deixaram a gente bem à vontade, e nós éramos da vai-vai. E tinha uns grupos que tocavam lá, do Camisa, lá da área, do pedaço, da Barra Funda, e quando nós desciamos do palco, aí tinha lá pra gente uma cervejinha, só a gente que não pagava, virava a vai-vai. Então, os grupos da área falavam, ó, que negócio é esse? Esse pessoal da vai-vai não paga aqui de todo mundo. E nós tínhamos que pagar. Eu não sei até hoje dizer por que isso acontecia, mas era assim, era muito bacana. Teve um, teve um domingo lá no Camisa, acabava tipo assim, duas e meia, três horas, né? E o Bartolo levou a gente pra Santa Maria. Eu e o Juninho. Juninho. Juninho, Juninho. Hoje toca tudo, né? Toca tudo. Chegamos lá, cara. Quem tava lá? Lembra, você chegou a conhecer o Xixa? O Xixa. Aquele cavaquinho bem pequenininho que tocava com o Regional do Caçulinha. Verdade. Rapaz, aquele dia juntou Juninho, Xixa, Bartolo, eu e um outro cara com tamborizinho. Só fera. Fomos embora, não, fomos embora era oito, nove horas da noite. Você não lembra de comer, né? Você não lembra de beber, você só quer pensar e cantar a música, só quer cantar, só cantar e canta, 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 canta. Muito bom, muito bom, viu, cara? Boa noite mais uma vez pra vocês. Vamos aqui cumprimentá-los, tá? A Miriam continua conosco, o Leandro, a Nísio Cavalcante, rapaziada de primeira, manda um abraço aí pro Pepe, da Cuica, Bozó, Guarulhos, Glaucio Vidal, amo muito, boa noite pra vocês todos, Robertinho também, da Coab 1 aí, Roberto da Coab 1, boa noite pra você aí, que está sempre conosco aí na nossa live, sempre curtindo aqui, para o Leco também, o Leco que é outro apresentador aqui da rádio, está curtindo também, obrigado mesmo de coração a todos vocês, tá? Vamos de música? Bora! Fiquem à vontade, Grupo Mesa de Bar com vocês mais uma vez, já são da casa. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal da escola, Luiz Augusto Vita, todos vocês aí, Guilherme, professor Neto, um abraço, hein? Todos vocês aí, vamos lá, Zé? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tão louco, não só lhe trouxe Não pode se acabar Liza a pujança da nossa paixão Que é gigante a nossa união Quem ama, venera, alcança Supera, minha coisa linda É meu bem querer, bem vida Deus me mandou você Nosso amor, meu filho Dois no seu morrer De amores por você A distância dá pra ouvir Nosso, lembro de ser E posso real Se a desventura acontecer Aja estrutura Se o nosso amor morrer Seu carinho Quem me satisfaz Vem desaligo Se torna a minha paz Oh, dói em mim E entregar Subir Vem sonhar Tão desfuso Amor tão louco Não só lhe trouxe Não pode se acabar Liza a pujança Da nossa paixão Que é gigante a nossa união Quem ama Venera Alcança Supera Minha coisa linda É meu bem querer Bem vida Vem que mandou você Nosso amor, meu filho Mesmo se eu morrer De amores por você A distância dá pra ouvir Eu sou um filho Que lindo, hein? Ó Pra vocês que chegaram agora Meu boa noite Vocês estão curtindo A Rádio Black Samba No programa A Força do Samba Com o grupo Mesa de Bar Tamo junto Olha Vocês chegaram agora Perderam muita coisa boa Mas assistam depois Esse trabalho Mas tem muita coisa boa Ainda pra acontecer Tem, tem Grupo Mesa de Bar Ao qual eu faço referência E a rapaziada aqui Olha o Vagnão aí Vagnão, nosso contador de história Da nossa querida neném de Vila Matilde Glaucia Vidal Essa é minha esposa, hein? A esposa? Minha esposa Opa Tá monitorado Tá monitorado Olha a Patrícia Nascimento Parabéns Mesa de Bar Vagnão Boa noite, Trico Mariano E produção da Rádio Black Samba Boa noite, Vagnão Obrigado aí mais uma vez Por você estar conosco aqui Demorou, mas chegou Opa Seja bem-vindo, Vagnão Olha aí o DJ Camal Jorge Francisco Também aí conosco Mandando um salve Pra todas as quebradas Boa noite, DJ Camal Que é outro É Locutor aqui da rádio Outro apresentador Olha só Todo mundo Ó Quando ficaram sabendo Que é o Mesa de Bar Opa Vou chegar também Veio audiência Olha aí o Marcelo Mandando um salve Pro Vagnão Ó o Leandro Eduardo Máximo respeito Ao grupo Mesa de Bar São referências Valeu, Leandro O Leandro é O Leandro Nós estivemos juntos No evento Quatrocentos é pouco Que foi na quadra Da Águia de Ouro E Nossa, que roda Maravilhosa Quatrocentos É pouco Mais de quatrocentos Músicos Tocando juntos E foi muito legal mesmo Foi bacana Isso é uma comunidade Do Norte, Sul Leste, Oeste De outros municípios Mas foi A dedo Porque quando começamos A tocar Aí eu fui lá Fui pelo Vai Cuica Me deixaram tocar Uma Cuica lá Então Então E é legal Quando começou a tocar Que deu ali o beat Ali o maestro Tantã Vinha todo mundo Só na marcação Só marcando E quando você sentia Assim O O O samba Todo mundo tocando Quando parece que estava Balançando Sabe aquele samba Redondo Todo mundo tocando Também só nego velho Só malandro de samba Muitos anos Não tem como não sair Não sair certinho Só comunidade da hora E a rapaziada do Comunidade Batuque da Praça Também estava lá E muitas outras comunidades Que passaram por aqui Foram Escolhidas 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 a dedo Como o Vander Estava lá também Com a comunidade daqui Aqui de Guarulhos Muito O Vander Toque final Foi muito bacana mesmo É isso daí Leandro 400 é pouco Foi top Foi top mesmo E é legal Participar de De eventos Dessa monta E a quadra Da Águia de Ouro Tá Quero parabenizar aí A primeira vez que eu Que eu tive o prazer De ir E participar De conhecer a quadra Uma quadra Uma das mais bonitas aí Do estado de São Paulo Muito bacana mesmo Grande Tá Espaçosa Bem arejada Um som de qualidade Bem nítido E foi muito gostoso Foi muito bacana Eu quero também falar Desses três CDs aqui Que iremos É Sortear pra vocês Tá CD do grupo Grupo Relíquia CD do Beto Guilherme E o CD do nosso querido Juninho Aguiar Tá Juninho Aguiar Que também esteve aqui Várias vezes Também é É prata da casa Aqui Igual ao grupo Mesa de Bar também Vamos juntos Vamos sortear aqui Grande abraço Produção Sortear aqui O CD do Nosso querido Beto Guilherme Beto Guilherme CD novo né CD novo Esse daqui É um CD novo dele Muito bacana Muito legal Muito bom Professor de Educação Física É Muito bom É um cara muito bacana Muito legal aí Parceiro Parceiraço nosso aí Estamos tentando Trazê-lo aqui também A agenda dele aí Corrida Mas faz parte do Time de primeira Do samba Compositor de qualidade Vamos ver quem saiu Ali a produção Está olhando Está rodando ali Que rufem os tambores Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem ganhou Quem vai ganhar Na verdade Olha o Japa Vamos lá Enquanto eles Ali Vamos lá Olha o Japa Não O Japa É Muka O Muka Do projeto social Pagode da madrinha Do Grajaú Manda um salve Para todos os sambistas Espalhados pelo mundo Obrigado Obrigado E um salve aí Todos Que todos se sintam Saudados Tá Miriam A gente entrega Meu Deus Oi Miriam Já está Aqui Pode ter sorte Assim na loja CD do nosso querido Beto Guilherme Obrigado por ter Participado E compartilhem Pessoal Compartilhem Essa live aqui Para que cheguem Em lugares infinitos Lugares aí Que possam dar Mais notoriedade Para o grupo Mesa de Bar Para a Rádio Black Samba Para o programa Força do Samba Vamos ver Vamos ver aqui É Ah falei aqui Falei do projeto social Pagode da madrinha Do Grajaú Manda um salve Para todos Entre em contato Conosco aqui Para vocês virem aqui Também participar Do nosso trabalho Por favor Vamos sortear mais um Tem três aqui Opa Vamos sortear agora Rapaziada do grupo Relíquia 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 Tem respeito né Grupo de respeito aí Como Esse ganha agora hein Goss Pelo amor de Deus Agora será Compartilhe aí Compartilhe aí Para que vocês possam Você né Será um só Ganhar o CD do grupo Relíquia Quem será Quem será Tá girando aqui Tá girando Girando Eletronicamente Ali Vamos ver Quem ganhou Não pode ser da família De novo Jorge 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 Paulo Boa noite Jorge Paulo Mais uma vez Você ganhou um CD Do grupo Relíquia Entre em contrato Conosco Tem uma semana Para retirar esse CD Aqui conosco Tá bom Jorge Paulo Obrigado por você Estar conosco aí Jorge Paulo Você também Quem mais aqui Vamos ver se Alguém mais Entrou aqui Cosme Pimentel É o Cosme Lá da Tucuruvi Do Zaca Somos parceiros Lá da Donaip Cuiga Do Zaca Acadêmicos Do Tucuruvi Valeu Cosme Glaucio Vidal Está dizendo que É marmelada Hein Miriam Dizendo que É marmelada Valeu Cosme Beleza E Teremos Daqui a pouco No final do programa Teremos Mais um CD Para sortear Do Juninho Aguiar Grande cantor E compositor aí Da nova Safra aí Moleque bom Moleque legal Simples E vamos do que agora O que vocês irão Tocar agora Fazer mais uma Vamos lembrar aqui De uma música Que nós gravamos É Peredo JB Murilão Fragância Sedutora A casa de vocês O seu perfume Tem a fragrância Que embriaga Os meus sentidos O seu perfume Tem a fragrância Que embriaga Que embriaga Os meus sentidos Parece até perfume De jazmins Hortências De jazmins De jazmins E margaridas E margaridas Oh, mas que pra dança sedutora Que faz poeta Que amos inspirador Oh, mas que pra dança sedutora Que faz poeta Que amos inspirador A brisa Que amos inspirador Que amos inspirador Que amos inspirador Que amos inspirador E mas que pra dança sedutora Que amos inspirador A brisa O seu perfume tem a fragrância Que embriaga o meu sentido Parece até ter fume de jambi Ortexas e margaridas Oh, mas que fragrância estrutural Eu faço poeta, minha voz inspiradora Oh, mas que fragrância estrutural Eu faço poeta, minha voz inspiradora A brisa do amor, que sopra em minha direção Altera meus instintos, me acelera o coração Você consegue me levar pro infinito milhar De teus carinhos, me alojar O que eu era já não sou de ser teu escravo De teus carinhos, me alojar De ser teu escravo De ser teu escravo Mesa de bar Que bacana, hein? Bacana a gente tá aqui, viu? Estou muito feliz Prazerzão a gente tá aqui De poder tê-los aqui no nosso solo sagrado Nesta casa maravilhosa da Rádio Black Sampa Nós tivemos um crescimento muito bacana Muito legal Por todos os músicos que passaram por aqui Nesta casa Tá de todos os segmentos De todos os gêneros musicais E crescemos Isso Vocês fazem parte São méritos Méritos de vocês Porque senão nada disso estaria acontecendo Muito obrigado a todos vocês Vocês também Se violou um maneiro aqui Nossa, que agradeço Bacana Devagar Nossa, família mesmo de bar agradece Obrigado, Maurinho Obrigado mesmo, de coração Essa rapaziada aqui, ó Vão passar as redes sociais de vocês Pra gente Antes da gente ir embora, Dricô Deixar pra toda essa rapaziada aqui Ouvintes da Rádio Black Sampa Que todos vocês tenham Um grande Natal Um grande Ano Novo E que 2020 chegue pra todos vocês Com muita força Pra que possam tornar realidade Tudo aquilo que tá dentro do coração Beleza? Mas vocês Teremos a última do ano ainda No 19 de dezembro Vou tá aqui Você está convidado Já tô Pepe, aí Vocês estão na última do ano Ô, Dricão Faremos um trabalho bacana Agora a mãozinha assim A mãozinha assim, ó Tamo junto Tamo junto Tamo junto E aí, Dricão Oi Só agradecer aqui a galera Só pra não ficar Passar batido Agradecer a galera da Ponte Grande Que tá sempre com a gente lá Galera do Paravente Todo mundo Reinaldo Todo mundo Edmundo Duazinha, né? Nosso Um dos nossos patrocinadores também, né? Por que não pode vir, né? Agradeceu O Japa Do Cavazac Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Alô, Serjão Obrigado a todos vocês Aquele abraço Se vocês são parceiros do Mesa de Bar Vocês estão bem, hein? De parceiro, bem de amigos Sintam-se todos abraçados Aí, se caso Esqueci alguém Me desculpe, mas Sintam todos Abraçados Deixa eu só Quem que vai mandar um recado? Pode mandar Das redes sociais Nós estamos com o Facebook Grupo Mesa de Bar Guarulhos Não tem Instagram Não é Grupo Mesa de Bar Guarulhos Tem um outro grupo Mesa de Bar aí São Paulo Que eu não sei se ainda Sai na ativa Mas No nosso Facebook Grupo Mesa de Bar Guarulhos O verdadeiro é esse Esse é o original Original É um simples Viu, Drico? Pra achar mais fácil ainda Tem um simples detalhe Você vai ver lá Entra na página Grupo Mesa de Bar Aí está escrito Arroba Bizoca Eterno Aí não tem jeito, né? Não precisa falar mais nada Aí não tem jeito Quem conhece o Bizoca Sabe o que eu estou falando O DNA Arroba Bizoca Eterno Grupo Mesa de Bar Eu quero aproveitar aqui Nós estamos chegando ao final Do nosso trabalho Mais um trabalho aqui Mais de um ano Aqui nessa casa maravilhosa E falar aqui um pouco Da agenda também Do programa Força do Samba É A semana passada Tivemos aqui, ó O Pepe O Pepe é É que nem No futebol A gente fala que o cara É camiseiro, né? O Pepe é só os da rádio Joga em vários times aí E no samba Sambeiro? Não, Sambeiro é aquele cara aqui Sambeiro não, né? Mas é um músico conceituado Que tem qualidade Pra tocar com vários É convidado aí Sempre que eu convido o Pepe Ele sempre está aqui conosco Muito obrigado Estaremos sempre junto aí Chamou, já estou Então, a semana passada Estivemos aqui com O Grupo Bororó E o nosso querido Luiz Henrique Cantor e compositor Da nossa querida Impédio Serrano É, hoje estamos aqui com Mesa de Bar 28 do 11 Mesa de Bar Em dezembro Teremos aí o Projeto Papum Rapaziada da Zona Leste Tocam muito É, 12 do 12 Teremos Ricardo Reis E Márcia Ébano 19 do 12 Teremos a última do ano Muita resenha aqui Uma rapaziada legal Pessoal do Samba Amor Dia do Samba Teremos o Dia do Samba também Tá? É, Dia do Samba Uma segunda-feira Estaremos aqui com o programa Dia 2 Não podemos esquecer 2 de dezembro 2 de dezembro Dia do Samba Venham pra cá Internacional e mais nacional ainda Venham pra cá, tá? Vocês também estão convidados Pra vir aqui Pra gente fazer aí Uma homenagem ao Samba Na segunda-feira Estaremos aqui Às 21 horas Começando o trabalho Tá? Começando os trabalhos aqui E 12 19 do 12 É a última do ano Será uma resenha bacana Bem descontraído Venha pra cá Pra gente Bememorar aí A última do ano Natal, Ano Novo E temos aí No dia 9 do 1 Já com agenda Já estamos com agenda Pra março Já estamos com Agendado aí A rapaziada ligando aí Pra março Vocês acreditam? Pra março Pessoal Que bom Isso é muito bom Eu lembro aqui Que 9 do 1 Teremos O cantor e compositor Luizinho Sorriso Que é Do Grupo Varanda Luizinho Sorriso Teremos Armando Polêmico Também aqui Teremos Bernadette Tá bem agendada Opa Muita gente boa aí Muita gente legal Estará passando Por este solo sagrado Tem outros nomes aí Que eu não estou Romeu Lins Romeu Lins Também estará aqui conosco Muito bacana mesmo O trabalho E vamos fazer assim então Tocar mais duas Pra gente ir embora Bora Só se for agora Aí depois Quando vocês Terminarem de cantar Vamos sortear aqui O CD do Juninho Aguiar E dá tempo Pra fazer o ping pong César Produção ou não E teremos o ping pong Também Então vamos lá Quem está assistindo Também ali de fora Vai participar Viu Marcelão Vamos lá então O samba Do Grupo Mesa de Bar Pra vocês Que merecem Obrigado Mais uma vez Por vocês fazerem parte Da nossa casa Do nosso trabalho Mesa de Bar Com vocês Música Música Que se ama A vida Muda Meu problema Encontrar Meu problema Encontrar Eu fui procurando Tentando encontrar É alguém O amor Só então Eu decidi A beleza Que há Eu viver Me amar Eu lantei 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 Não adianta gritar Não adianta Não adianta Tudo que quiser Tudo que se ama A vida muda O problema a encontrar O problema a encontrar Eu fui procurando e tentando encontrar É alguém o amor Só então vou te ver A beleza que há de mim é Me amar Eu andei, andei e voltei ao mesmo lugar Eu andei, andei e voltei ao mesmo lugar Eu andei e voltei ao mesmo lugar Grupo Mesa De bar Mesa de bar Ora Nós colocamos uma roupa Numa música Do Roberto Carlos Colocamos uma roupa nova E a gente vai mostrar pra vocês aqui E eu acredito que muita gente já escutou a gente fazer isso Vamos lá, Marcão Mas vocês podem Alô, Maurinho Diga lá, Pepe Eu tenho tanto Eu tenho tanto Pra comparar Pra comparar Me explicar Como é grande Como é grande O meu amor 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 Do teu sol A e nas trisares O meu amor O meu amor O meu amor Não é maior Não é da maior O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Me desespera Me desespera Me desespera A procura A pessoa Alguma forma O meu amor Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Te amo, te quero, te adoro Como é grande o meu amor por você Vem dentro do céu, vem dentro do céu Tem as estrelas, vem dentro do mar O meu marido junto, não é maior Que o meu amor por você E não há nada pra comparar E desespero de mim A procura, a procura, a procura A procura, a procura, a procura, a procura O meu marido junto, não é grande o meu amor por você Te amo, te quero, te adoro É uma grande o meu amor por você A procura, a procura, a procura, a procura A procura, a procura... Mesa de Bar Antes daí a gente não estaria aqui Durante esses 30 e poucos anos de existência na nossa trajetória Agradecemos a nossa família, agradecemos a Deus primeiramente Que bacana Grupo Mesa de Bar cantando Roberto Carlos Com uma roupagem nova, por isso que eu falo Que é legal ter assim a liberdade Logicamente tem que fazer algo bonito Igual como vocês fizeram Porque cada cantor, cada grupo musical tem a sua identidade Tá, pode se fazer Vamos fazer do jeito que está ali Do jeito que foi gravado Mas pode se colocar um pouquinho do jeito Não fugindo da melodia Não fazendo Estando muito distante do trabalho Fica bonito, fica legal Tranquilamente Esse boné aí é da Vila Maria? O grande São Jorge Nós estamos de São Jorge aqui É, da Vila Maria São Jorge aí, Vila Maria também São Jorge aqui também no meu peito Salve São Jorge Que lindo da Vila Maria, né? É Vamos para o nosso ping pong brincar, hein? Bora Ó, ó Vamos fazer assim, ó Ah, tem muita gente com microfone Que bacana, hein? Os sorteados são os que estão com microfone Ô do violão Vai, vai Vai ter que participar, hein? Vamos fazer assim, então Vamos lá Ó, nós vamos fazer assim, ó Na sequência, ó José Roberto Aí faz assim, ó Eu nem preciso ficar falando o nome, tá bom? Então, vamos embora Vamos lá Você já sabe como é que é, né? Com a cara dele Assim, eu vou fazendo uma pergunta E, se possível, responda com uma palavra São perguntas simples, tá? Bobinhas, mas que dão um O tico e o teco falha, tá? Não pode enrolar, né? Não pode enrolar É Legal Vamos lá? Lady Newton É, Lady Newton Vamos lá com a vinheta Boa noite, boa noite, boa noite Estamos aqui com o quadro Ping Pong no ar Onde nós trabalhamos com o tico e o teco Da rapaziada Vamos lá, Zé Bora Qual o melhor time do mundo? Corinthians Uma cor Verde Azul Um amor Meu filho Sol ou chuva Sol Uma música Vai ver Um homem Um homem João Batista Nascimento Um ídolo João Batista Nascimento Uma mulher Minha esposa, Olga Uma comida Feijoada Uma alegria Uma alegria Uma alegria Minhas filhas Noite ou dia Noite Uma decepção A morte do meu pai Um filme E o vento levou Uma tristeza Uma tristeza A morte da minha mãe Qual o pior defeito de uma pessoa? Egoísmo Qual a maior qualidade de uma pessoa? Honestidade Como seria o mundo perfeito para você? Todo mundo tivesse paz Um sonho Um sonho Oh meu Deus Tico e teco Bateu Bateu Viver bem Uma frase Obrigado meu Deus Pessoas essenciais Uma pessoa essencial na sua vida? Minha... Minha mãe O que uma mulher merece? Amor Este foi o quadro Da Rádio Black Sampa No programa A Força do Samba Com muito amor e carinho Nós dedicamos esse trabalho a vocês Esse programa a vocês E muito obrigado E até a próxima A próxima live O próximo programa Que será com a rapaziada Do projeto Papum Uma rapaziada da Zona Leste Muito obrigado Grupo Mesa de Bar Muito obrigado A Rádio Black Sampa Por nos acolher Com toda essa tranquilidade E dar essa moral pra gente Que a gente nem sabe Se nós somos merecedores disso Mas Tivemos um grande prazer De estar aqui Na presença inclusive Do Marcelo Marcelo está aqui Grande Marcelo Grande músico aí Grande parceiro Mais um músico nosso Músico brasileiro Músico que está aqui em barulhos Exatamente Nego velho O que? Você tocou com meu pai? Nego velho É rapaz É só essa carinha aí É só essa carinha Menos de 30 ele não tem não Cabelo pintado que eu sei Ele tinha cabelo assim bem preto A mãe registra isso E a tinta é boa Depois de 10, 15 anos Depois de 10, 15? É depois de 10, 15 anos Eu não registro disso aqui Porque não tinha dinheiro na época Então ele está me enganando Então ele está me enganando Todo esse tempo aí Cara, eu tenho 30 Quem faz aniversário nessa vida É só o José Roberto Moreira Hein, Trico? O que ele diz O RG era de papelão Eu lembro De papelão Ai, ai, ai Agradecimento a toda a produção do programa Muito obrigado Agradecimento àquele moleque ali Seu menino, né? Na hora que eu cheguei Ele estava comendo um lanche ali Eu pedi um pedaço para ele Ele falou Não vou te dar Eu falei Vai te dar uma dor de barrigo Que você não vai aguentar Obrigado a todos Que acompanharam o programa Obrigado por essa moral aí Isildinha A dona Isildinha A dona Isildinha O dia 19 ela vai estar por aqui Vai estar também, dona Isildinha Cesar, vamos sortear só mais esse aqui Juninho Aguiar E muito obrigado por vocês estarem conosco aí A audiência Que estão nos ouvindo e nos assistindo Enquanto nós iremos para mais um sorteio aí Agora no CD do nosso querido Cantor e compositor Juninho Aguiar Parceiro da gente aí Já esteve várias vezes aqui na rádio E... E rufam os tambores Rufam os tambores Como... Leandro Eduardo Não, Leandro Eduardo Agora você não vai ganhar nada aqui Não é possível Aí Leandro Para você aí Juninho Aguiar Mais uma vez aí Quem trabalha, né? Quem trabalha consegue as coisas Quem entra Quem troca ideia Quem compartilha consegue as coisas E o Marcelão Oi Se você permitir A gente já está indo embora Só deixar um grande abraço Para os meus dois filhos Marcelo e Rafael E... Para minha esposa Delsa A grande guerreira E eu quero agradecer A todos vocês aqui Que estão aqui O grupo Mesa de Bar Que eu tenho que reverenciar Que é um grupo aí Que eu tenho muito respeito E é legal quando eu encontro com vocês Como no dia de hoje Em outros dias E vocês Reconhecem e também me respeitam Sim, não pode ser diferente Isso é muito bacana Pelo trabalho musical Que a gente tem feito aí E vindo de vocês Pô, a gente tem que É só agradecer Muito obrigado mesmo Estou falando aqui Dessa rapaziada Grupo Mesa de Bar O grupo mais antigo De samba Do município Do município de Guarulhos E vem aí E vem aí Uma parceria aí Estamos conversando Grupo Mesa de Bar E grupo Samba Amor Vai sair Vai sair É algo que eu gostaria Que eu tinha um sonho Vai sair Tem que sair E iremos colocar em prática aí Tá bom? Vocês E ficarão sabendo Mais pra frente Vamos embora então Eu só vou mandar um abraço também Opa Mandar um abraço Para meus filhos Lucas, Vinícius Igor, Nicole Minha princesa E para minha esposa Galce Beijão para vocês todos Agradecimentos agora Ao Rafael do Violão Mesa de Bar Moratio de Timóteo Grande Maurinho Pepino Que não é o de Capri É o do Mesa Até porque o de Capri É o de Capri É italiano, né? É o do Mesa de Bar Ao meu irmão aqui O Marcos Do Cavaco E muito obrigado E aos outros irmãos Que não poderiam estar aqui Os outros que não vieram Se sintam representados por nós Grande Pria Que está trabalhando E o Sérgio Muito obrigado a vocês Obrigado eu Obrigado, gente Obrigado, Marcelo Valeu, Marcelão Dona Zildinha Valeu, gente Obrigado Valeu, produção César Tex Olha a técnica ali Um abraço Valeu, obrigado, gente Vamos lá colocar nossa vinhetinha Abraça a turma da Curuçá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau